Alô Fenômeno Azul, Abigol falando, passando só para desejar bom retorno ao professor Bonamigo, que Deus abençoe, que ele possa realizar um excelente trabalho, desejo boa sorte, mais importante que ele, certeza que ele vai potencializar esse grupo, capacitar cada um dentro das suas posições, para que possa dar o seu melhor dentro de campo, fazer aquele jogo vistoso, aquele time que é agressivo, time quando está sem a bola, tem a... poder de marcação forte, que o trabalho dele é muito intenso, e fico aqui na torcida, muito feliz mesmo, quem sabe um dia eu não estarei aí nessa comissão, fazendo parte dessa comissão aí, e voltando a desfrutar desses momentos, tá bom? Um forte abraço, boa sorte, vamos com tudo, um abraço! Tchau! 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 Tchau!